E vai chegando a Jirk, número 5, entrou, locomotores traseiros ligados a Jirk, prêmio Blue Elf, Jockey Club Brasileiro, no Ipódromo da Gávia, tá tudo pronto para a partida, todas alinhadas, Julia Roberts, imediato via jeans, olha a hora, turma de linha, guria dando ferro, foi dada a partida pelo quarto parque do programa, prêmio Blue Elf, vai tomando a ponta Missy Kelly lá por fora, tem cabeça e pescoço, Jirk em segundo, Júlia Roberts, pelo centro de cara branca, vai passando para o terceiro, imediato via, lá por fora, vai tomando a quinta, quarta e força, toma a terceira e vai tentando a segunda sobre Júlia Roberts, e tomou a segunda, vamos buscar na variante Missy Kelly, ponteando em segundo, corre, imediato via, em terceiro, Júlia Roberts, olha a hora, vai tomando a terceira lá por fora, Júlia Roberts, com enorme cara branca, sete três, ouro, quarto, Jirk, correndo em quinto, Ornella, mais aberto que elas, em sexto, a cabeça, guria dando a ferro, corre em sétimo, último jeans, Júlia Roberts, você aproximando da cor, chegada, Missy Kelly, coladinha nos paus, pontinha no medito, vi, correndo em segundo, olha a hora, em terceira, Júlia Roberts, corre em quarto, Jirk, nos paus, em quinto, contorna com a prova, chegada, e entrou pela reta final, na ponta Missy Kelly, coladinha nos paus, avança, olha a hora, correndo em segundo, medito, vem terceiro, Júlia Roberts, em quarto, Ornella, mais aberto que elas, correndo em quinto, na ponta Missy Kelly, frente às tribunas especiais, mantendo os corpos, por de linha, olha a hora, em segundo, imediato, vi, correndo em terceira, em quarta, dois e três, Júlia Roberts, em quinto, Ornella, que por fora, na ponta Missy Kelly, coladinha nos paus, saiu tirando, quatro, cinco, essa não perde mais, estude, da Altex, tirando para D. Pérez, choque Anderson Fernandes, totalizador, não perde mais, cruza uma fase, não, Missy Kelly, olha a hora, imediato, vi, Ornella, Júlia Roberts, jeans, Coria, dando a ferro até a Turquia, vamos aguardar o placar para a confirmação da nossa reportagem no quarto bário do programa. Prêmio Blue Elves, 1.100 metros, na área, na Círculo da Paria.